De Mercedes-Benz eu tô zen Na linha do Equador contando as notas de 100 Nem sempre foi assim, não comecei do alto Vila Rica lembro do passado, Joe era embaçado Só dando tempo ao tempo, não me vi correndo E de tempo em tempo, virei investimento Olha minha vestimenta, quero bater a meta Dominar a métrica, então acelera tio Que daqui eu só desço pra Miami Com as mina tipo Miami, vive essa vida num instante Vê sua cabeça numa estande, valendo ouro e prata Pelo que o homem mata Deu uma olhada ou só me deu uma faia Na hora do aperto onde é que tu tava Dinheiro é consequência do corre Várias noites de porre, noites de azar ou só De Mercedes-Benz eu tô zen Na linha do Equador contando as notas de 100 De Mercedes-Benz eu tô zen Na linha do Equador contando as notas de 100 Quanto se for com o tempo O que ficou foi só o sentimento As outras coisas se for com o vento Cash caindo no meu banco Várias minas sarrando, cordão de ouro tá brilhando Foram muitos anos, mas vale o esforço Sou cachorro louco lá do morro De um em um que se faz um milhão Então gratidão a tudo que é bom Obrigado pelo dom de transformar tudo em canção Aliviando o coração Resolvendo os problemas dentro do avião Só pela ligação Partindo pra mais um show Hoje eu vivo um sonho e não quero mais acordar Tô full Tenho tudo o que eu desejar Uma vista para o mar Uma condição pra dar Uma grana pra gastar Uma Mercedes pra pilotar É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá De Mercedes-Benz eu tô zen Na linha do Equador contando as notas de 100 De Mercedes-Benz eu tô zen Na linha do Equador contando as notas de 100 Um, 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 um Obrigado.